Oi, Zarros, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje é... eu vou reformar o meu quarto, sim e... eu vou fazer uma estravaninha de estudos Então, gente, aqui é a minha estravaninha e aqui é o meu guarda-roupa Aí aqui é a minha cama, que não vai ficar mais aqui Agora vai ficar... onde vai ficar essa estravaninha aqui, que eu vou tirar ela Aí essa vai ser a nova estravaninha que vocês vão ver ela direitinho, tá bom? Tá fácil, hein? Ó, tudo sujo por enquanto Daqui a pouco, você vai limpar Eu? Por quê? É, eu vou fazer patu É patu que nem fala o Juan, patu Tá fazendo o quê aí? Porque aqui, ó aqui vai ficar a... Não tá... Impressora Onde? Aqui? É Só que não vai ser o piso não, né? Aqui vai ficar impressora E aí em cima? Aí você vai arrumar as coisas Ah Aqui eu vou cortar a madeira menor aqui Vai ficar impressora esse pedaço Tem que ter espaçado cada papel Ah, tá Entendi Ainda não tá nem na metade, né? Não E a estravaninha não vai ser mais essa daqui Galera Agora Vai ser essa daqui Que o pai está fazendo ela Tá bom? Esse cantinho aqui que vocês vão ver, ó Ainda tá Ainda tá tudo de um E vocês vão ver Um cantinho novo aqui Que vai ser o meu cantinho de estudos Então O meu pai já colocou Uma Duas Isso aqui é um piso, tá, gente? Isso aqui é um piso De uma madeira Quatro Cinco Eu já coloco cinco madeiras E tipo Aqui eu vou colocar meus lápis Aqui vai ser impressora E aqui Também eu vou colocar meus lápis Caneta, canetinha E aqui Com esse meu notebook Com um monte de coisa Só que ainda tá sujo Eu vou limpar ainda De se inscrever no canal Aqui embaixo Desse like Aqui embaixo E é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí